Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Já tá quase na hora de eu ir embora aqui de Porto Seguro e depois vocês vão ver aí pra onde que eu vou tá indo, tá? Eu vou sair agora dar uma voltinha, porque como eu falei pra vocês já nos últimos vídeos, vocês viram que eu tô aí bem cansada já, né? Deixa eu virar pra cá que fica essa imagem mais bonita aqui da bandeira do Brasil. Ui, dá uma olhada aqui pra ela. Mesmo, né? Então, gente, eu já tô um pouco cansada, sabe? Então eu vou fazer mais uma passeio agora ali, que eu vou buscar um azeite de dendê que eu quero ir embora. Quero levar ele pra Portugal, quero fazer umas receitinhas lá, depois reproduzir algumas receitas brasileiras lá, principalmente aqui da Bahia. E vou levar um vidrinho pequeno de azeite de dendê só pra eu tentar reproduzir alguma coisa, pelo menos o camarão ali no azeite de dendê. Eu quero ver se eu faço, né? E agora eu vou ali buscar um azeite de dendê, vou passar na Rua do Comércio ali e fazer umas imagenzinhas pra vocês e a gente vai batendo um papo, tá? A gente vai conversando um pouquinho e fica despedida aqui de Porto Seguro. Talvez, né? Às vezes eu falo isso, mas ainda tem mais uns dois, três dias pela frente aí, talvez ainda saia e filme alguma coisa. É que eu realmente já tô bem cansadona, sabe? Então bora lá dar mais uma passeada aqui em Porto Seguro. Bom, aqui tô indo ali pro supermercado e na Rua do Comércio aqui, ó. Vindo aqui, virei pra cá. Sorveteria aqui, já vim comprar um sorvetinho de picolé, que eu gosto. Senta aqui, ó, e toma. Mas vou primeiro lá buscar um azeite de dendê, daí na volta eu venho aqui na sorveteria. Esse supermercado aqui sempre vou... Vipão. Eu leio sempre vitão. Aí agora a gente vai virar aqui à esquerda. Não sei se eu já filmei aqui pra vocês, gente. Acho que já, né, ou não? Acho que já, sim. Mas vou lá buscar então, ó. Ó, como é isso aqui é bem movimentado, gente. Vamos buscar um azeitinho de dendê. Ó, que bonitinha essa. Quanto tá esse daqui? 73, né? 73? Obrigada. Isso é bom pra quem vai nadar, né? Colocar as coisinhas, ele é impermeável. Olha os panos, gente. Queria levar uma chita também. Adoro tecido. Falei que eu sei costurar, gente? Sei costurar também. Sei costurar, sei cozinhar, sei bordar. De tudo um pouco. Sou polivalente. Já fiz muitas roupas pra mim mesmo. Mas eu só sei costurar pra mim, sabe? Não sei costurar pros outros. Costurar pros outros é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a pessoa tem que provar. Daí às vezes não fica bom. E a gente, mesmo que não faça perfeito, né? Usa. Ah, é nessa lojinha aqui, ó. Empório. Casa não sei do quê. Vamos lá passar álcool na mão. Ver se eu posso filmar lá dentro. Ó, gente. Então eu tô aqui na casa do... Empório Casa do Tempero. Aqui em Porto Seguro. Tem de tudo aqui natural, ó. Figo. Ai, adoro esse figo aqui, viu? Tem o azeite de dendê que eu vou comprar. A castanha do Pará que eu adoro também. Bananinha chique. Olha quanta coisa, gente. Olha que tamanho de loja. Então, como eu disse, Porto Seguro é uma cidade aí que tem de tudo. Deixa por meu óculos, gente. Que eu sem óculos não dá pra ler direitinho aqui. Tem os preços também, ó. Castanha de Caju com sal, R$8,00. Ai, pinchip, gente. Isso aqui é uma delícia, ó. Hum, nossa. Se tiver bem crocantinho. Olha como é bem surtido aqui de coisas, olha. Tudo vendo porquilo aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver se depois eu levo essa... Ó, jaca chips. Nossa, que legal. Essa, aipim chips aqui é muito gostoso, viu? Pimentinha também já comprei. R$2,00 e 100 gramas. Aqui as... Pastas, ó. Pastas de amendoim. Manteiga vegetal. Coco densado. Olha que legal. Coco densado. Doce de leite. Nossa, essa coisa é boa, hein? O que que é esse aqui, ó? Vamos ver. Cevada. Popai. Vegão proteína. Pasta de amendoim. Cereja. Cerveja. Lê cereja, lê cerveja. Cereja com castanha do Pará. A pingaiada já pensa na cerveja, né? O que que é aqui, ó? Dolomita. Complexo B. Ferro. Biotina. Beta carofeno. Olha, gente. Que loja, hein? Se eu morasse aqui em Porto Seguro, eu ia fazer a festa nessa loja aqui, ó. Tapioca. Tapioca crocante. Olha que legal. Nossa, eu ia me divertir aqui, viu? Época de Páscoa, coelhinhos. Uim, foi, foi, foi. Doblerones. Então chama Empório Casa do Tempero aqui. Olha as coisas que eu gosto, que é a pimentinha. 21 pimenta. O que que é aqui, ó? Molho de pimenta. Gente, que delícia essa loja. Olha. Meu Deus do céu. Que loja, hein? BCAA. BCAA. Florais. Aqui eu não tô precisando, que eu durmo bem. Depressão, medo e pânico, liderança e sucesso, energias dos chakras. Esse eu tô precisando equilibrar aqui o meu chakras. Falta de tolerância também, ó. Tô legal. Tolerância zero. Ai, gente do céu. Que tá tão fresquinho aqui dentro que não tá nem na vontade de ir embora, ó. Dez reais o amendoim sem sal. Tem muita coisa, gente. Muita, 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 muita. Papel orgânico. Quinoa. Bastante chás. Ah, carvão vegetal. Isso aqui é ótimo, gente. Tanto pra clarear o dente, quanto pra desintoxicar o organismo. Acho que até vou levar um carvão vegetal super tomável. Vê se tira um pouco as toxinas. Mesmo pra parte de vírus, bactérias, toxinas de alimento. Tudo é bom, carvão vegetal. Só que eu gosto mais dele industrializado, porque a... Como chama? Ah, espinafre em pó, que legal. Espirulina em pó. Cabelo de milho. Só coisa boa essa loja, hein. Ai, incenso. Ah, que delícia. Faz tempo que eu nasci no incenso pra fazer uma meditação, viu? Tá viajando, não pode acender, né? Bem que lá em Portugal também a dona Isabel não gosta muito que use lá. Ai, brancovita. Gente, esse xarope aqui, pra quem fuma, ele tira com a mão, viu? Aquela tosse de cigarro, sabe? Olha eu fazendo propaganda ali. Pode tomar, que esse broncovita aqui é fantástico. E na farmácia é difícil achar, viu? Que eu indicava pro povo... Eu indicava pro povo na farmácia que eu trabalhava, mas quase não vinha. Ai, manteiga de carité. Consulte-nos sobre as opções que dispomos aqui no... Ai, que loja, gente do céu. Tô apaixonada na loja. Meu Deus, quanta coisa boa tem essa loja. Se eu morasse aqui em Porto Seguro, achei meu salário e ia tudo pra cá, pra essa loja, viu? Tudo. Meu Deus do céu, que loja fantástica, gente. Pena que a minha mala já tá pesada, viu? Senão eu ia levar um monte... Olha, goma de araruta, quatro reais. Mais, polvilho doce, farinha de milho amarela, quatro e noventa e três. Canjica amarela. Meu Deus do céu, quanta coisa boa. Pai santíssimo. Como é que é teu nome? Angélica. Angélica tá aqui pra servir vocês também, pra ajudar aqui a encontrar o que vocês precisam. Muito simpática, atenciosa. Como todos aqui da loja. E ela é a? Alcione. Alcione, ela é a cantora. Isso aqui, feijão fradinho, gente, pra fazer o acarajé, que delícia. Quatro reais e trinta e cinco. Só que o feijão fradinho, em Portugal, eu encontro aquele feijão de frade, que é igual. Então, não vou levar, vou tentar fazer com aquele lá. Feijão azuque. Nossa, tudo que é tipo de feijão tem aqui, viu? Deus, que loja fantástica, gente. Adorei esta loja. E aqui estão os azeites de dendê, que é o que eu vou levar, ó. Vamos ver aqui o tamanho dele, peraí. Não sei se eu levo dois. Tem 200 ml. Acho que vou levar dois e faço caber na minha mala, né, gente? O que vocês acham? Fazer isso, né? A máscara já foi de saco aqui. Então, vou levar, ó. Dois azeites de dendê, vou fazer caber na minha mala, tá, gente? R$6,90 cada um, tá? E é isso, gente. Então, vocês verem aqui pra Porto Seguro, essa loja fantástica aqui, vocês vão encontrar de tudo. E eu vou ver se eu levo um pouquinho daquele... Como que chama? Ô, obrigada, minha querida. Obrigada, viu? Vou ver se eu levo um pouquinho daquele chips de mandioca ali também. Mas olha isso, gente, que loja. Que loja é essa? Muito bonita a loja, muito bem surtida, viu? Vamos ver aquela coisa ali, peraí. Aquela chips de aipim, tá bem crocantinho? Chips? É, queria levar um pouquinho, mas só sabe que é bem crocante. Vamos. Só com sal? Só com sal. Quer experimentar um? Quero, melhor. Não sei o que tá saindo de caixa com sal e sem sal. Pensei que tava filmando, não tá? Deixa eu provar mais um pra mostrar pro pessoal. Olha, gente, tô provando um pra ver se tá crocantinho, que eu vou levar, ó. Ó. Hummm. Isso é bom demais. Quanto ele tá? Não. Não. Ó, gente, tô levando então o chips de mandioca. Jaca de chips também, tá, né? Tá. Boa. Essa jaca chips aí deve ser gostosa também, né? É. É. Nossa, tá funcionando. Bom, gente, então eu vou levar aqui, ó, o meu azeite de bender e as chips. Não tá podendo provar as outras coisas porque não pode tirar a máscara, tá? Mas já tá bom. Já provei as chips e vi que tá bem crocantinha. Porque às vezes essas coisas vendidas assim soltas, às vezes ela perde um pouco a crocância, né? Mas aqui tá bem crocante, tá bem gostoso, viu? Deixa eu ver se tem as coisinhas que eu gosto aqui, paçoquita de cara nova. Deixa eu ver. Paçoquita daquela normal tem? Só a caixinha. Só a caixinha. Quanto tá a caixinha? Sete reais. Sete reais? Esse aqui o que que é? Esse aqui é um paço de amendoim também. Paçoquão. Tá, está quanto, ó? Dois e três. É um delírio. Não sei se eu levo uma paçoquita da caixinha. Tem oito, né? É. Vai levar um paçoquão só porque... Aquele drapinho garoto, aquelas pastilhinhas garoto assim pequenininhas você não tem, né? Aí aquilo é tão bom. Quanto você falou? Vinte e seis e quarenta e nove. Ó, gente, tá essa comprinha que eu fiz aqui. Vinte e seis e quarenta e nove dos dois azeites de Dendê. E esse coisa maravilhoso aqui, chips de... Aipim. Como é que é teu nome? Fabiana. A Fabiana me atendeu muito bem aqui na frente também. Quando vocês virem aqui, ela que vai cobrar aqui a comprinha de vocês. Ó, gente, então as meninas aqui do caixa vão atender vocês muito bem. É a... Eu apareci... É o Sione. Ah, é o Sione. A Sione já apareceu também. A Sione e a... Fabiana. A Fabiana. As duas lindas que ficam aqui no caixa e elas ficam ali dentro também pra atender vocês, viu? Tchau, menina. Tudo de bom pra vocês. Obrigada, viu? Aí já peguei meu cuponzinho porque eu vou ali no supermercado, né? Aí eles podem encrespar que eu tô com essas coisinhas aqui. Gente, povo baiano é fantástico, viu? Olha que a Bahia roubou meu coração, viu? De todos os estados que eu passei. Amei todos. Mas a Bahia, meu pai, o que que é a Bahia, gente? É fantástica. Vocês têm... Vem que vim pra Bahia conhecer, viu? Aí eu falo pra vocês. Não pode deixar de vir pra Bahia aqui no Brasil. Tava meio cansadinha, meio desanimada. Daí você sai, conversa com um, conversa com outro. Acaba ficando animada de novo, né? Fui lá na loja, pessoal super simpático. Olá, bom dia. Aqui que eu venho sempre comprar sorvete, gente. Depois eu venho tomar um sorvetinho aí. E as meninas simpáticas, alegres. Acabei ficando mais animada também. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui um comércio aqui da região. Loja fantástica, cheia de coisa boa. De qualidade, né, gente? Porque tá bem crocante aqueles chips de aipim lá. Bom, deixo um grande abraço pra vocês aqui de Porto Seguro. Espero vocês aí em mais vídeos. Não sei se ainda aqui, tá? Mas vocês vão saber onde que eu tô. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.